O Cruzeiro acertou a contratação do treinador argentino Nicolás Larcamón na tarde desta terça-feira, 19 de dezembro de 2023. O treinador argentino tem 39 anos e deve assinar contrato com a Raposa até o final de 2025. Larcamón estava treinando o León do México e viu seu time ser eliminado do Mundial de Clubes da FIFA na última sexta-feira ao ser batido por 1x0 pelos japoneses do Urawa Heads. Sob o comando do treinador argentino, o clube mexicano disputou 51 jogos, conseguindo 23 vitórias, 12 empates, 16 derrotas e conquistando o título da Copa dos Campeões da CONCACAF, que o credenciou para disputar o Mundial de Clubes da FIFA em 2023. E aí 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 E aí